A APA ajuda, de certo modo, a manter atualizados os administradores hospitalares e isso é um contributo muito importante, dá-lhes força para fazerem o que devem fazer e os administradores hospitalares, na área que é muito relevante, que é a área da gestão, tem um papel muito significativo a levar por diante. Foi precisamente o ter conseguido inserir-se na sociedade portuguesa a um nível especializado que é a área da saúde e contribuir para, digamos, a evolução que é necessário fazer sempre, em tudo na vida, conseguiu contribuir positivamente para, digamos, a parte da organização, a parte de orientar, detectando os problemas, encontrando as soluções. Mas eu acho que é aí que está a dar força aos administradores da comunidade. Mantenha-se, há muito por fazer, como hoje falámos, o futuro está por construir e assim como eu tive na minha vida profissional, partindo dos primeiros anos, um futuro para descobrir e para atuar, que eles possam atuar eficazmente e que nós consigamos ter um sistema de saúde moderno, capaz, que sirva os doentes e sirva bem a comunidade.